Olá senhoras, olá senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu saldo a todos com a paz de Cristo, eu agradeço cada oração que fizeram por mim, né, pessoal? Estava, eu tava um pouco debilitado, mas graças a Deus, estou aqui, novinho em folha, né, pessoal? Novinho em folha, saúde, né? A idade já não é tão nova assim, né? Obrigado, já estou bem, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a ele, toda a glória, né, pessoal? Todo o nosso amor, obrigado Deus por mais um dia de vida, eu quero estender essa alegria a todos vocês, né? Falando de coisas boas para os idosos e nós temos coisas muito boas a levar pra você, pra dentro da sua casa, pra sua família, tá bom? Nós temos dois assuntos que estão aí no topo, né? No topo do negócio, né? É o RMC, né? A reserva de mágica consignada que agora os idosos descobriram e querem cancelar. A cada mês que você vê ali, descontando o RMC, você vai agora bater o olho lá em cima, lá, todo mês, você vai falar assim, meu Deus, eu tô pagando uma coisa que eu não devo, eu tô pagando uma coisa que não tem fim, eu quero acabar, tem certeza, e todo mês agora você vai olhar e vai falar isso, só que o RMC está com os dias contados, é isso mesmo, o RMC está com os dias contados. Nós estamos, é, já, é, o passo à frente, né, pessoal, pra gente acabar com o RMC. Inclusive, eu tenho notícia muito boa sobre isso e eu vou falar daqui a pouco. Não obstante a isso, também, a margem, né, dos cinco por cento que todo mundo quer. Quando a gente fala em RMC e a gente fala em margem, a margem dos cinco por cento, nós temos que entender que, além disso, é uma outra margem ainda. Então, nós estamos falando de dez por cento e o fim do RMC, porque não tem como acabar com o RMC e não te entregar mais cinco por cento do cartão, né, e aí você vai ter mais cinco por cento ainda da margem, são dez, dez por cento que você vai ter praticamente livre e aí você não vai pagar mais o RMC. Já pensou? Você hoje, com dez por cento praticamente livre, não pagar mais o RMC e ainda ter um dinheirinho no bolso, pode acontecer? Claro que pode, né? Pessoal, a pressão está muito grande em cima do Bolsonaro, pelo que eu estou sabendo, para que ele defina de uma vez por todas o cinco por cento, né, o cinco por cento da margem, tá bom, pessoal? Não tem nada a ver com o cinco por cento do cartão, viu? Cinco por por cento da margem, a pressão está muito grande, por quê? Já existe, já, pessoal, novos pedidos para que seja definitivo, tá? Bolsonaro já está estressado com isso, hora é até dezembro, hora não sei o quê, e Bolsonaro é um cara esquentado, né, pessoal? Ele é esquentado. Então, né, daqui a pouco a gente pode ter uma notícia muito boa, que ele vai dar uma canetada para sempre, porque o movimento, né, é tudo, é tudo questão de ganhar força, né, pessoal? Ganhou força aquilo, perdeu força aquilo, vocês já ouviram como fala isso na política? O que ganhou força agora, pessoal, é o novo pedido, que é o 4.188, até anotei aqui, para que a margem seja definitiva. Esse ganhou mais força. Para ficar logo, né, pessoal, 35% da margem para você, para você gastar, né, pessoal? Para você pegar emprestado, etc e tal, e aí vocês voltam ter 40, 35 de margem, 5 do cartão. Não pode pegar e falar que você, ah, eu tenho 40 de margem. Calma, 35 é uma coisa, 5% é outra, não tem nada a ver com a sua margem, porque os 5% do cartão, você sabe, gera o RMC e não acaba nunca. Os 35%, sim, você pega dinheiro em 84, chega em 84, acaba tudo e pronto, os 5% não acaba. Mas, doutor, por que que existe esse 5%? Boa pergunta. Boa pergunta, para que que inventaram os 5%? Para poder te roubar, né? Inventaram isso para poder te roubar. Então, essa é a situação hoje dos 5% e agora está na mão do presidente. Volto a falar que eu não acredito que saia de Câmara e Senado, acredito que o Messias Bolsonaro, a qualquer momento, ele vai nos surpreender com os 5% e, além disso, e além disso, entregar para você o seu décimo terceiro, tá? Vamos falar do fim do RMC. Né, pessoal? Pessoal, nós temos que cobrar, né? Nós temos que cobrar. Eu vejo idosos falando aí, ah, só fala quando sair. Ah, é, né? Só fala quando sair. Você é daqueles que querem, não querem plantar nada e quer colher, né? Você não quer lutar, né? Você quer ficar no sofá, tranquilo, não quer lutar. Você quer ficar tranquilão. Vai lá que daqui a pouco até os seus salários vão congelar. Como o Paulo Guedes já quis fazer isso ano passado e você sabe muito bem do que eu tô falando, que não é segredo pra você, não. Se você não entender isso, fica difícil, né? Fica difícil. Quiseram, sim, congelar o seu salário. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos falar agora da fim da RMC, né? Os primeiros protocolos já vão sair o mês que vem, conforme o doutor Rafael falou. Protocolo de Processo. Dois bancos, pessoal, já assinalaram aí para poder fazer acordo para poder cancelar a RMC, mas não te dá nada. Simplesmente vão cancelar. Pessoal, eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver é você e o doutor Rafael. Eu sou um mero aqui animador, né? Animador. Eu pego você, explico o que que é, que o doutor Rafael nem live fazia, então seria impossível você até conhecer ele. E aí o que que eu fiz? Eu peguei o doutor Rafael, apresentei pra vocês. Eu não posso me meter em relação sua jurídica com o doutor Rafael. Quem sou eu? Eu não posso chegar lá e falar, doutor Rafael, faz ou deixa de fazer. Eu não posso, pessoal. Eu não sou advogado da causa. Eu sou advogado, mas não dessa causa. Então, quem tem que conversar isso é você e doutor Rafael. Eu, eu, uma opinião minha. Isso é meu. Eu não faria. Ou é todo mundo ou é ninguém. É dois bancos, é? Então, ó, é todo mundo. Quantos bancos tem? Fazer uma relação. Inclusive, eu vou pedir o doutor Rafael, né? O que que vocês acham? A gente falar o nome dos bancos, de todos os bancos, que vocês têm o RMC. Falar o nome de todo mundo. Falar, ó, nós estamos chamando vocês para um acordo, né? É quem? Os bancos. É BMG, é Brasil, é Caixa. Vamos fazer um acordo? Nisso aí, pra gente acabar? Ou se dever pagar, fazer um acordo pra poder pagar e acabar? Sim, porque às vezes você pegou o dinheiro. Concorda? Às vezes você pegou mil reais. Tá bom, peguei mil mesmo. Eu sei que eu peguei mil. Mas tá, eu quero pagar esses mil. Divide pra mim dez vezes de cem? Aí sim, poxa. Aí eu vou pagar dez parcelas de cem e eu acabo com a RMC. Agora, como que eu vou pagar mil, peguei mil? Eu vou pagar a vida inteira. Aí não, aí não. Tem que ter um fim. Nós não queremos dar prejuízo a ninguém aqui. O problema é que não tem fim, pessoal. Não acaba nunca. Então, eu acho que é inviável fazer de dois bancos e deixar os outros livres. Ué, todo mundo, eu queria a sua opinião. Eu queria a sua opinião. Só dois? Ou fazer pra todo mundo? Pessoal, nós estamos no mesmo barco. Mas foi bom, dois até agora. Eu não posso falar o nome, pessoal, porque eu não sou advogado da causa. Eu não posso. Quem vai conversar com vocês é o doutor Rafael, né? Vou chamar ele aqui pra uma live. Mas assim, gente, mas tá bom, pessoal. Já tem dois bancos grandes aí querendo negociar com a gente. Então, pessoal, dá um passo pra gente fechar com todo mundo. Agora, outra coisa, fechar também acordo sem dinheiro, né, pessoal? Fica difícil. Eu acho que deveria acabar, mas tem aí uns quatro, cinco mil reais pra cada um, né, pessoal? Isso pro banco não é nada. Melhor que eles encararem um processo judicial e ter que gastar dinheiro pra poder se defender. Eu queria ver a sua opinião agora, pessoal. Você quer, você aceita só dois bancos ou todo mundo? Coloca pra mim aqui. Você quer contratar o doutor Rafael? Quer se livrar da RMC? O primeiro link é do Telegram aqui. Você vai clicar em entrar. Mas você tem que baixar o Telegram primeiro, tá? No seu Play Store aí, depois você vem aqui. Depois, aqui embaixo, minha página no Facebook, depois mais embaixo o meu Instagram e depois mais embaixo ainda o meu outro canal. Fica todos com Deus, curta e compartilha e muito obrigado.